E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje vídeo de PES 2019 Hoje eu vou começar uma série aí de rumo ao estrelato Com o famoso robozinho que tá surgindo agora no mundo do futebol E a história dele vai começar com a história do papai robô O CR7, o mito, a lenda viva que nós temos hoje E o robozinho que vai começar aqui na Liga de Portugal com 17 anos No Nacional, que foi o clube que tirou o Cristiano Ronaldo Lá do Andorinha, da Ilha da Madeira e do Nacional Ele engrenou, foi direto pro Sporting, do Sporting pro Manchester Do Manchester pro Real Madrid e agora tá na Juventus Vamos ver se o robozinho, o Cristianinho Júnior Consegue a façanha do pai e conto muito com a apoio de vocês Vão brotando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa série aí E vamos que vamos galera, vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana Top zero demais Eu vou passar a trazer Facecam também nessa série aqui E eu vou também trazer Master Liga pra vocês Vamos começar aqui rapaziada O que que eu fiz aqui com o meu jogador aqui, beleza? O treino, eu deixei chute ali com 4, passando com 2, drible com 5, defesa eu deixei com 0, velocidade eu deixei com 3, físico com 3, resistência com 3, habilidade de gol eu deixei com 1, tá? Treinamento chute de longe e segundo atacante Vocês deixam no comentário o que que vocês acham, o que que eu posso melhorar aqui Vai deixando nos comentários que vocês acham que é muito válido que eu vou alterando aqui, beleza? Quando tiver negociação aqui eu vou pedir transferência pro esporte pra gente começar a nossa carreira bem e bem mesmo, beleza? Posição aqui ó galera, ó, minha posição é essa daqui ó, tá? Essa posição aqui ó, fazer pedido, beleza? É, vamos ver o que mais aqui, história eu não tenho Número preferido, eu tô com a 11, quando eu puder pedir eu vou pedir a 7 Que eu quero ficar igual o papaizão, quero ficar igual o papaizão Mas o robozinho, vamos que vamos aqui, vamos avançar aqui Beleza, vamos pra próxima partida aqui, vamos ver se a gente entra como titular ó galera Cristianinho titular, tá com uniforme parecido com o da Juventus E vamos botar um iniciar aqui, vamos ver o nosso plano de jogo primeiro Tá vendo aí, o nosso plano de jogo já estamos chegando com nível 70, tá galera? Com nível 70, tem vários jogadores ali ó, que de repente poderiam ser titular E vamos que vamos galera, vamos que vamos, porque a parada aqui vai ser insana Tá chegando no gramado! Ha ha ha, moleque, vamos lá Isso aí galera, olha a entrada Tá top Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Eu tenho que ver como é que pede a bola galera Eu tenho que ver como é que pede a bola Beleza, show Vamos lá, vamos lá time Tocou na meiuca ali ó Ih, passou aqui Vamos lá robozinho Opa, cruzou, cruzou E agora Uuuuh Ha 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 Moleque Tô voltando às raízes galera Tô voltando às raízes O primeiro jogo que eu joguei Foi futebol galera Foi futebol Que lembro muito bem que foi no Atari Malandro, no Atari Ha 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 Beleza, beleza, beleza Toquei ali ó Vai, 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 vai Lançou Hum Vamos recompor Vamos recompor Vambora, vambora Robozinho Que isso hein Opa Tira Tirou Vamos voltar aqui ó galera Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Que a gente já pega o contra-ataque aqui Vambora Marca ali ó Cruzou, tirou Ó, toquei Ih moleque Que passe feio hein Mas tá maneiro Tirei, tirei Show Show Ih moleque Geradinha top hein Geradinha top Beleza Ó, lancei Opa Tomamos aqui ó Ah Bora Pega aí time Hi hi Não sei nem qual o nome dos jogadores Mas a gente vai começar aqui no Nacional E quem sabe Uma boa atuação Boas jogadas A gente consegue Um melhor resultado aí Um Uma transferência top aí Uh Boa goleiro Lança aqui pro Tuba Boa Isso aí Tocou de primeira Beleza Tocou de primeira Isso aí garoto Isso aí Não vamos pedir a bola agora não Pegue a bola aí Olha isso Toquei Beleza Não foi passe de primeira Mas tá maneiro Opa Saiu com bola em tudo Vambora Vambora Ai quase que eu roubo Quase que eu roubo Pega a bola Vambora Tá bom aqui Não vou voltar muito Não vou voltar muito Não sei se é importante voltar Beleza Ó O goleiro lançou aqui pro Tuba Lançou aqui pro Tuba Toquei ali Toquei errado Mas Opa Acabou o primeiro tempo Vamos que vamos Vamos ver A gente não pode ser substituído Hein rapaziada Olha isso 59% de posse de bola E vamos que Vamos que Só teve a cabeçada Vamos pro segundo tempo Que a cobra vai fumar agora Rapaziada Vamos lá Isso aí rapaziada Pô pensei que não tinha mudado de campo De lado Rapaz Isso aí Vambora Pega aí Na verdade A posição ficou diferente Das câmeras Cara Tá vendo aí Mas tá certo Tá certo Eu que tô Belida Tocou Vai embora Lancei Lancei lá na frente Vambora Uh Moleque Recuou pro goleiro Recuou pro goleiro Caraca A gente tem que pegar o lateral aqui Não pode deixar o lateral aí não Isso aí Pegou 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 Roubou Roubou Ah Filhão Dá um passe certo Cristianino tá bem no jogo Mas vamos lá Primeira partida Com o profissional E vamos que vamos Primeira partida Com o prof Prof Tirou Tirou Pega lá Pega lá Cruzou Cabeceou Tirou Opa Tocou E é agora galera Pro contra-ataque Pega a bola Não Dá no pé Filho Dá no pé Não acredito Cristianino é substituído Acabou o jogo 1x0 Para o Milan Depois da substituição A gente não conseguiu A gente não conseguiu Prender a bola Ali O Milan Sufocou E fez 1x0 Infelizmente Tome último no grupo Aqui Mas vamos agora Para a próxima partida Vamos ver O que a gente consegue Nosso salário É de 1 milhão 4x400 Nós estamos bem Estamos ganhando Muito bem 66% Da confiança Do técnico Armador Criativo Nós estamos começando Desse jeito Devagarinho 17 anos 1,80m Vamos pegar o Schalke 04 E vamos com tudo Para cima dele Nossa segunda partida Como profissional A hora é essa Rolou A pelota E vamos que vamos A gente tem que buscar A vitória aqui Porque nós estamos Em último no grupo E a gente precisa De um bom resultado Aqui Pega aí Passou aqui Boa Tirou 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 Deu chutão Na hora que eu ia pedir Para Para receber Beleza Vamos embora Vamos embora Cadê o time Cadê o time Passou ali Show Cruzou E agora É agora Cabeceou O goleiro Dá aquela ponte Vou tentar levar O lateral Para lá Beleza Ó Ó Se vai Roubou 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 Ó Hum Travou na hora Agora deu ruim Galera Agora deu ruim Vambora O zagueiro Na cobertura Jogou ali na frente Chutou Guardou Gol Do Schalke Provavelmente Não é hora De tirar O Christianinho Tá Não é hora Porque Opa Quebrou Vermelho É Vermelho Não deu Um cartão Só na coberta Cadê o VAR Tem que ter o VAR Olha isso Rapaz Camacho Vamos ver se a gente vai continuar Ou não Olha isso 64% de posse de bola Do Schalke 33% Pra nós Realmente Foi complicado Cara Desarmes Ali Ó Defesas Ih Foi complicado Começamos Continuamos Aí Continuamos Não fomos substituídos Teve a substituição Nossa Mas nós não saímos Isso aí Isso aí Ah Na hora Que eu chutar Puta Vou na hora Que isso Cara Na hora Que eu chutar Eu só acho Que essa câmera Aí Ela tinha Que Como é que se diz De primeiro Estou Pelas Barbas Do Profeta Não É Possível Olha isso Que defesa Linda Ó Ó Toquei Toquei Deu impedimento Deu impedimento Rapaz Que que foi Vamos ver Vamos ver Aí ó Porra Caraca Malandro Deu falta Cara Olha isso Deu falta De ataque Cristianinho Foi substituído Então Então a gente Vai ver O resultado Final Mais Uma derrota É tirar O Robozinho Cristianinho Que é derrota Certa Meu professor Deixa o Cristianinho Até o final Tá aí a tabela Último colocado Quatro pontos O Milan Quatro pontos O Schalke Que tá em primeira Aí Ganhou 2x0 Da gente O Boca Tá com dois pontos Vamos buscar a vitória Em cima do Boca Conseguimos subir Pra 67% Aí de Confiança do treinador E vamos que vamos Vamos que vamos Copa dos campeões Nós estamos muito mal Beleza Mas vamos pelo menos Ganhar esse jogo aqui Contra o Boca Pra gente poder Beleza Lançou Lançou nas costas Pra gente poder Lançar lá Lançar lá Isso Isso aí Chutou Chutou Guardou Gol Tá lá Cristianinho O Robô Começamos Com tudo Terceiro jogo E o primeiro gol A gente nunca esquece Tá lá Alegria Alegria Que passou em profundidade Tocou na saída do goleiro E marcou Que golaço Lançar lá Lançar Impedido Impedido Chutou Guardou Gol Chama os companheiros Chama os companheiros Chama os companheiros Tá lá Robô 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 Nele Alegria 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 Olha Esse lançamento Espetacular Nas costas E eu pensei Que tava impedido Tomou a frente Colocou a pancada De direita Aumentando Placa Pra 2 a 0 Eu quero ver se agora O treinador vai ser capaz De me tirar Vai ter coragem De tirar o robozinho Isso aí Isso aí Eu pensei que tinha me substituído Boa Acabou o primeiro tempo Olha isso 38% Mas nós fomos objetivo Nós fomos objetivo Isso aí Isso aí Isso aí Ah Opa Aí não Juiz Carrinho perigoso Vambora Toquei Isso aí Vambora É agora Puxa o contra-ataque Tocou Tocou na frente Faz o gol Faz o gol Moleque Chutou Ai o goleiro espalmou Chutou É Tá lá Gol O que que é isso Ele anulou Eu quero vá Eu quero vá Não estava impedido não Vamos ver agora Na mesma linha Vocês viram isso Na mesma linha Mas Ah moleque Nossa o contra-ataque É fenomenal Quase que o robozinho Mete 3 Ia pedir música Ia pedir música Lançou Lançou É agora Na mão do goleiro Tá bom Você pode Hoje você pode Hoje você pode Ah Você voltou Filho Você voltou Tá lá Os 6 É o 23 Cristiano Júnior Cumprimentando a galera Olha isso Trocou uniforme Deu tudo certo Jogou o tempo todo Tá lá A estrela Do jogo 75 7.5 Tá lá Empatou lá Beleza Não Nacional 2 Schalke ganhou o Milan Schalke ficou em primeira Aí Nós ficamos Se a gente Não tivesse perdido O Milan Se ele não tivesse tirado O Cristianinho Os dois jogos A gente estava bem na fita Aumentamos Para 75 De confiança Beleza Eu galera É o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza Nós vamos passar para a próxima temporada Anúncio de convocação Para a seleção Será que nós vamos estar? Será que os 17 anos Foram concluídas todas as participações Da temporada Terminamos o Internacional Na terceira posição Portugal anunciou Convocação da equipe De competição Amistosa Infelizmente você não foi convocado Tá bom Tô com calma Será que um dia eu vou jogar Com meu pai lá? Será que um dia eu vou jogar Com meu pai lá? Então rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Vai brotando o like Tomo junto Abração Fui Amém